É verdade, essa tentativa de golpe, Gabriela, ela se revelou um tiro de míssil contra o pé do Bolsonaro, contra o bolsonarismo. O Lula ganhou de presente uma espécie de segunda posse. O mandato dele foi como que invernizado. Quando aquela tentativa do Lula de construir, durante a campanha, uma frente ampla em apoio à sua candidatura, essa frente, que era semi-ampliada, agora ela se tornou muito mais ampla, porque ficou muito difícil para qualquer brasileiro com dois neurônios e algum compromisso com a democracia ignorar a importância de, nesse instante, dar sustentação às instituições, e aí incluída a presidência da República. Então, você tem aí 82% dos brasileiros consultados nessa pesquisa do Lula da Atafolha, apoiando a decisão do Lula de intervir no setor de segurança do Distrito Federal. À medida que forem avançando as investigações, esse episódio vai ser mais e mais encostado no Bolsonaro, porque os invasores são bolsonaristas e se orgulham disso. São golpistas orgulhosos e mostraram esse orgulho nas redes sociais. Eles filmaram sem se dar conta de que estavam produzindo provas contra si mesmos. Os financiadores são empresários bolsonaristas. Isso já está nítido no alvorecer das investigações. E os idealizadores, os estimuladores desse golpismo, são todos eles bolsonaristas. São parlamentares, são políticos vinculados ao Bolsonaro. Os que negligenciaram o combate aos criminosos, policiais, militares, das Forças Armadas, são todos eles bolsonaristas, simpáticos ao Bolsonaro. E no topo da cadeia, no topo dessa escala de responsabilidade pelo capitólio tropical, está o Bolsonaro, que estimulou com a disseminação do ódio, com a disseminação do desapreço pelo sistema eleitoral, com o questionamento à autoridade do judiciário, com a compra que fez do apoio legislativo, com todo esse desapreço do Bolsonaro pelo sistema democrático, ele está, sem dúvida nenhuma, no topo dessa escala de responsabilidade. Então, inevitavelmente, a investigação vai mostrar isto. Então, à medida que avançam as investigações, quem ainda não está convencido da responsabilidade do Bolsonaro vai se convencer. Então, é preciso apenas agora, Fabiola ou Gabriela, que essa responsabilização política do Bolsonaro, que já é nítida, seja convertida gradativamente em responsabilidade judicial, criminal. É preciso que o Bolsonaro responda solidariamente por esse crime, seja na esfera penal, seja na esfera eleitoral, por meio de algum processo, de alguma ação que resulte na inelisibilidade, na cassação dos direitos políticos do Bolsonaro.